O programa Saúde em Foco já está de volta e hoje nós temos a novidade do bloco, nosso Beleza em Foco. Para dar continuidade a nossa entrevista de hoje, Mulheres de Atitude, eu fui fazer uma entrevista com a Isabela Flose e com a Camila Coalhato. Nós estivemos no Otal Pousada e elas tiveram uma atitude muito bonita dentro da vida social delas, Flavinha. Não sei se você conhece, elas tem o site Pra Que Guardar. Conheço. Que elas fizeram uma revolução no mundo fashion, no mundo da moda, na moda social. Elas se uniram e agora elas vendem, né, produtos, não, desculpa, elas vendem vestidos de festa. Usou uma vez que mulher tem aquele sério problema, né, usou uma vez não quer usar mais. Então eu quero que vocês confiram agora a matéria do nosso bloco Beleza em Foco com a Camila e com a Isabela. O programa Saúde em Foco traz uma opção diferente pra vocês de mulheres empreendedoras daqui da nossa cidade de Ourinho. Estamos aqui com a Isabela. Isabela, muito obrigada pela sua companhia. Camila, também muito obrigada. Obrigada. A gente vai falar um pouquinho da loja PraQueGuardar.com, não é Isabela? E a gente quer mostrar pro pessoal de casa que além da crise, né, que está presente no nosso comércio, querendo ou não, no nosso país todo, é uma nova visão de negócio, de empreendedorismo. Isabela, conta pra gente, então, como é que, de onde surgiu essa ideia de vocês, você e a Camila, começar nesse negócio? Então, a gente teve a ideia de criar o site PraQueGuardar com o intuito de vender vestidos. A gente começou com vestidos de festa e agora a gente já está na parte de acessórios. E a gente iniciou pensando nas pessoas que consomem vestidos de festa, que tem muitos casamentos, muitos eventos pra ir e que toda hora estão precisando comprar roupa. Então, o que a gente pensou? Essas pessoas guardam as roupas em casa, não usam mais, depois as roupas ficam lá. Então, a gente criou PraQueGuardar e justamente PraQueGuardar tanta coisa, se a gente pode colocar num site, numa loja, e o vestido que eu usei uma vez, a outra pessoa pode usar mais uma vez e essa é a ideia do PraQueGuardar. E assim, ressuscitivamente. Exatamente. A gente sabe que mulher gosta muito de repetir roupa. Com certeza. Saiu daí também? Pode ser? Eu acho que saiu bastante daí, um pouco. Eu e a minha sócia, a gente sempre ficava pensando essas coisas, como tinha muito casamento de amigos em comum. Ai, a gente comprou aquele vestido lindo, não é? Você vai de novo com ele? Então, justamente pensando nisso, a gente criou PraQueGuardar. E agora a gente já expandiu pra parte de acessórios, joias, a gente tá com casacos. A gente sabe, Camila, que desapego também é uma das formas, é um dos nomes que veio pra ficar. Vocês encaram dessa forma também esse novo raciocínio de venda de vocês? Eu acredito que sim. Eu acho que hoje tá todo mundo focado nisso, de você ser mais sustentável. Então, o que é velho pra você é novo pra mim também. Então, esse é o nosso foco. Camila, a gente sabe que em outros países, essa forma de desapego, esse promesso, já é utilizado há muito tempo. Você acha que demorou pra chegar no Brasil? Que o brasileiro tem essa mania de comprar muito, de guardar muito? Você acha que tem muito a ver com isso? Eu acho, porque lá fora isso já existe há muito tempo. E o brasileiro, ele é um pouco preconceituoso quanto a isso. Então, agora que eu acho que tá pegando, que já tem os sites que estão focados nisso, eu acho que agora é o momento e daqui pra frente isso só tende a crescer esse mercado. Porque hoje em dia é muito prático e cômodo você estar na sua casa e poder comprar. Comprar, alugar vestido, roupa, acessórios de qualquer lugar. E a gente sabe que a gente, vestido de festa, a gente sabe que a gente não usa muito, né? Uma vez ou outra. E realmente, assim como elas vão ser, elas podem passar pra frente. Isabela, conta pra gente, então, qual que é a linha de vestidos que você trabalha? Qual que é a linha de acessórios, de bolsas? Então, a gente começou o site com mais ou menos 40 vestidos. Hoje a gente já tá com quase 200. A gente tem vestidos de todos os valores, marcas, pra todos os bolsos, gostos, pra todo tipo de pessoa. Pra pessoa mais bem magrinha, pra pessoa mais cheinha. A gente tem roupa até pra teen. A gente tem vestidos de noiva, a gente tem acho que uns 6 vestidos de noiva no site. Então, a gente tem todos os tipos de vestido. Os nossos acessórios, a gente começou com algumas bolsas. Então, a gente tem algumas bolsas de grife famosa, algumas bolsas até sem nome conhecido, mas muito diferente do que a gente pode encontrar. E a gente tem óculos, tem casaco de pele. Agora a gente tá abrindo o leque de produtos, né? Porque tem sido, as pessoas estão perdendo o preconceito, né? Do seminovo. O seminovo nada mais é do que, às vezes, uma coisa usada uma única vez. A gente tem vários vestidos assim. E a gente sabe que mulher tem bastante. Exatamente. Camila, então vamos deixar o pessoal de casa, o contato de vocês, pra quem quiser conversar, ou saber mais o trabalho de vocês, saberem dicas, né? Porque eu acho que mulher, tá sempre dando dica. Olha, eu abri um pra quem guardar com vestidos. Mas você, se tiver outra opção, faz assim. Então, eu acho que mulheres, nós mulheres devemos nos unir, né? Com certeza. E parar com essa unia de... Esse preconceito que vocês realmente colocaram na questão. Então, deixa o telefone, o contato de vocês e o site da loja. Então, o nosso site é o www.praqueguardar.com.br E vocês também conseguem contato conosco através do nosso e-mail, praqueguardar.com. Qualquer dúvida, é só entrar no site ou mandar um e-mail pra gente, que a gente responde na hora. E pra quem gosta de... A gente tem o Instagram também. Que é o Instagram. Eu sou fã do Instagram, né? Quem quiser conhecer a coleção nova. O Instagram, a gente acaba postando sempre as novidades. E a gente tenta fazer do Instagram uma visita. O site acaba sendo uma ponte pra venda, né? Então, a gente posta praticamente todas as roupas que a gente tem. Algumas a gente não posta, até porque a gente vai dando uma esperada e tal. Então, a gente sempre tem muita coisa. É só mandar uma mensagem, um e-mail. Ou então, pelo nosso WhatsApp, que é 99603-2948-014, né? Que é a Ourinhos. E as pessoas podem conversar com a gente quando precisar. Marcar horário pra vir aqui provar também no hotel. A gente tá na suíte 225 e 223. Isabela, e qual que é o Instagram? Arroba pra que guardar. Ok, meninas. Camila, muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Sucesso pra vocês duas. Obrigada a vocês. Obrigada. Sucesso no programa também. Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada. Eu espero que essa nova visão dessas duas empreendedoras também ajude vocês aí de casa. Então, continue aí com o nosso programa Saúde em Foco e a gente volta já já. Eu queria deixar aqui no programa parabéns e sucesso pra vocês, meninas, do Pra Que Guardar. E mostrar que realmente, independente da formação, independente da classe social, independente, são mulheres de atitude. Você concorda comigo, Flávia? Sim, concordo. Porque elas estão realmente realizando um sonho, mostrando um consumo inteligente, porque daqui pra frente vai ter que ser assim. Você concorda comigo também? Consciente total, é. A crise realmente pegou de todas as formas e chega de consumismo, né? Então, é uma troca. Consumo consciente, mulher de atitude. Parabéns, as meninas. Flavinha, pra gente poder finalizar, então, vamos deixar pras mulheres de casa, pras nossas amigas, nossas telespectadoras, forma da gente ser uma mulher de atitude. A mulher de atitude é essa que corre atrás dos próprios sonhos, que concretiza. Ela se liga nela, mas ela se liga nos sonhos dela, pra poder oferecer pra ela mesmo e pra sociedade o melhor, o seu ideal. Porque o nosso ideal, ele faz parte do nosso ideal, outras pessoas, contribuir pra evolução de outras pessoas, contribuir pra felicidade, pra autoestima de outras pessoas. E as meninas são um exemplo de mulher de atitude. E isso é muito bacana. A gente precisa de mais mulheres de atitude pra que a gente possa se fortalecer e expandir, exalar a nossa feminilidade, a nossa sensualidade, a nossa consciência, a nossa inteligência e principalmente a nossa sabedoria. Então, a mulher de atitude é aquela que pensa nela mesma e corre atrás e faz acontecer e pensa nos outros também como forma de servir a sociedade. Pra mim é isso. Flavinha, então pra gente deixar um recado pras meninas de casa. Quando acordar, se olhar no espelho, se amar do jeito que é. Exatamente. Se você é negra, loira, branca, ruiva, olha no espelho e ame o que você vê. Seu sorriso vai levar alegria ao próximo que tá ao seu redor, principalmente a sua família. Flavinha, vamos deixar o seu contato pro pessoal de casa que queira conhecer, que queira renascer de uma forma ou de outra, porque a gente não precisa de matéria. A gente precisa de amor, a gente precisa de energia positiva, a gente precisa se amar, a gente precisa renascer. E eu acho que você seria uma excelente profissional neste momento. A beleza, ela vem de dentro, né? Não só das mulheres, como de todo ser humano. Assim como a beleza de fora, ela é importante também. Então, pra quem quiser entender mais, na verdade, é vivenciar o renascimento e a programação neurolinguística, a gente atende aqui no edifício Shinji Kuniyoshi, no centro de Ourinhos. O renascimento é uma técnica de respiração e você vai entrar em contato com tudo que ficou programado no teu corpo e poder liberar mesmo, liberar toda a negatividade do corpo, da mente. Assim como nas sessões de programação neurolinguística, trabalhar com o gerenciamento de comportamentos, com a comunicação intrapessoal, ou seja, como você se comunica com você mesmo, como você se comunica com o seu parceiro, com as pessoas. E o meu contato aqui é o 014-99814-4747. Quem tiver interesse em conhecer o nosso processo terapêutico, é só entrar em contato. É isso. Eu adorei. Muito obrigada, Flávia. Eu sei que a sua energia, a nossa energia é muito legal. E eu gosto disso. Eu quero que o pessoal de casa tenha muita saúde. Que saúde é a única coisa que nos leva pra frente. Depende de nós, né? É, depende só de você, realmente. Eu queria também agradecer ao meu amigo, meu patrocinador, meu cabeleireiro, Diego Oliveira, Espaço Fashion. Diego, muito obrigada pelo carinho. Eu estou me sentindo muito mais poderosa, estou me sentindo muito mais feliz. Meus cachos estão maravilhosos. Obrigada pela sua parceria aqui com a gente no programa Saúde em Foco. Flavinha, muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada por passar a sua sabedoria pessoal de casa. Eu tenho certeza. E você voltará aqui com a gente no programa Saúde em Foco. Muitos e muitas vezes. A gente adora a sua companhia, meu amor. Muito obrigada, tá bom? Sensação. Gratidão. A gente vai encerrando aqui o nosso programa Saúde em Foco. Um beijo, um abraço e até o nosso próximo programa. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho